Se você vai só afobado para a venda e já manda um orçamento, por exemplo, você vai, desculpa o termo, vai cagar a tua venda. Tem gente, já vi vários profissionais, que mandam lá o orçamento, aquele orçamento no Word. Página de cinco páginas, 3 mil reais, otimização de não sei o quê, 2 mil reais, não sei o quê, não sei o quê, tantos mil reais. Ali, o cliente, ele provavelmente, ele vai dar uma broxada, ele não, sabe? Ah, pode ser que eu contrate, mas ele não vai ver muito valor, ele não vai estar empolgado para te contratar. E você tem que deixar o cliente empolgado para te contratar. Como que você faz isso? Ouvindo o que ele quer comprar. E eu faço isso em todas as reuniões, tá? Não é só, até clientes que a gente já fechou, clientes que a gente fechou o projeto, vai começar a falar com eles, eu continuo fazendo esse exercício. Deixa eu entender o que essa pessoa precisa. Porque o próximo cliente, eu já vou usar isso ao meu favor. Teve um que falou que, cara, eu contratei um webdesigner, paguei 3 mil e tantos reais, só que faltou, aí ele mandou, só que faltou isso. E aí era a parte de que, ele sentiu falta ali na parte dos textos, né? A pessoa vendeu, e aí ela que ficou encarregada de fazer os textos do site, e aí o cara que contratou falou, pô, não gostei dos textos, achei que eu vou falar. Esse foi um problema de posicionamento na hora da venda. Quando a escola de sites faz os sites, a gente deixa claro desde o início que a gente não vai fazer os textos. A gente deixa claro isso para a pessoa, que ela precisa contratar um profissional. E aí ela decide se, ah, beleza, vale a pena contratar vocês, e eu vou ter que contratar um outro profissional, ou não. Então, eu quero um profissional mais completo, às vezes é o momento dela. Mas a gente já deixa claro, a gente já alinha as expectativas. No caso desse profissional, ele não alinhou as expectativas, e aí a pessoa sentiu que, ah, eu paguei, mas faltou isso daqui. Eu já o quê? Anotei, e já vejo. Será que não é interessante eu vender o serviço do texto? Porque vai que eu aprendo isso aqui, eu consigo vender por valores mais altos. Eu já anotei aqui no meu bloquinho, no meu espaço mental aqui, para os próximos clientes. Então, você entendendo tudo isso, meu gancho é, fica muito mais fácil para você vender um projeto que o seu cliente deseja. E não somente vender algo que você quer vender. Você tem que vender algo que o seu cliente deseja. E aí, para isso, você tem que falar com ele. Então, fale com ele durante as reuniões, durante quando a pessoa entrar em contato. Mesmo que você não feche, leva isso como aprendizado. Mesmo que o seu cliente ali, ele, não, não estou de boas, não vou fechar com você, não. Mudei de ideia, desisti aqui. Beleza, entende o que ele queria. E aí, começa a oferecer isso.